Olá, visitante do canal Eletro, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um computador aqui da Satellite que a cliente trouxe aqui para a oficina. E ela disse que o monitor não funciona mais, simplesmente parou de funcionar, o monitor desligou, não ligou mais, e ela entrou em contato comigo e falou meu monitor queimou, você conserta? Eu falei, conserto sim, traga aqui para mim. Mas eu falei para ela assim, traga também a sua CPU, porque eu não sei, pode ser que seja o seu monitor, mas pode ser também que tenha um problema na CPU. Perguntei para ela se ela havia testado o monitor em outro computador, obviamente ela falou que não tinha testado, eu falei, então traga também a CPU para a gente ver qual dos dois está apresentando um problema. Então está aqui o computador, a gente vai testar juntos esse computador aqui da Satellite e você vai aprender mais um macete aí de como consertar computadores, você pode fazer isso na sua cidade, no bairro que você mora, você pode aprender aqui no canal como consertar computadores e aplicar isso aí na sua cidade e ganhar muito dinheiro com isso daí. Então fica ligado no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa o seu like para você não perder nenhum dos nossos vídeos, assina também o sininho das notificações que está bem aqui embaixo. Então bora para o vídeo. Bom, então o primeiro teste que a gente vai fazer aqui é ligar o computador na nossa lâmpada em série. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive ensinando como fazer a lâmpada em série para você não desarmar o disjuntor da sua casa, não ter nenhum curto aí. Então eu vou deixar no card, aqui você clica no card e você vai ver também esse vídeo de como criar a lâmpada em série. Então nós estamos aqui com o nosso computador e antes que alguém me corrija, porque tem muita gente que vai corrigir, eu sei que eu falo ali CPU. Eu costumo falar CPU, pessoal. Ah, gabinete, CPU, eu sei muito bem que CPU se refere à central de processamento, que é o processador, né? Central de processamento único, que é o processador. Mas eu sou simplesão, eu falo CPU. Então antes que alguém me corrija, eu sei muito bem que isso daqui é o gabinete e que a CPU é o processador. Mas vamos lá, vamos em frente. Então a gente vai pegar aqui, vamos ligar a nossa lâmpada em série, 110 volts. Aqui também a nossa fonte já está em 110 volts. Vou ligar aqui na minha lâmpada em série. E vou ligar aqui. Ó, o monitor já apareceu a OC, então não é o monitor que está queimado, pessoal. Eu não sei lá, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui que está aparecendo a OC. Então não é o monitor que está queimado. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui o nosso computador. Eu quero ficar de olho na lâmpada em série, se ela não vai ficar acesa e ficar forte. Ó. Eu tentei ligar aqui, não liga. Provavelmente porque o nosso monitor já está consumindo toda a corrente, então ele não vai ligar. Ele até ameaça de ligar, mas não liga. Mas isso é um bom sinal. A nossa lâmpada não ficou acesa, né? E então o nosso monitor, ele não está queimado e o nosso ciclo não está em curto. Então agora sim podemos, sem medo nenhum, ligar aqui diretamente uma corrente elétrica. 110 volts, o nosso computador também. E eu vou novamente fazer o teste. Vou clicar aqui e vou ligar. Dessa vez sim o computador ligou, fez o barulho. Está ligado aqui o cabo VGA, ó. Já está ligado na nossa placa-mãe. Porém, como a cliente reclamou, o monitor queimou, pessoal. Mas não é o monitor, né? Já vimos de cara que é o monitor. A nossa CPU não está ligando, ó. Quer dizer, ela está ligando, mas não está mandando vídeo, né? Para o nosso monitor. Então eu vou desligar ela aqui. Ó, parecendo um botão, ela desligou. Então vocês viram que de forma simples eu já eliminei um dos componentes. Eu peguei, né? Liguei o nosso computador na lâmpada e insere para ver se ela não ia ficar acesa, né? Se não está em curta a nossa fonte de alimentação. Ou o próprio monitor não ficou acesa. Ela apenas piscou levemente, né? Significando que não está em curta a nossa fonte. Então a gente parte para o próximo teste, que é ligar o computador. Ele não está mandando vídeo para o monitor. E aqui apareceu a OC na tela. Quando o monitor está queimado, ele não aparece nenhuma imagem. Não aparece nenhum logotipo da marca, né? Na tela. Apareceu o logotipo ali. De cara, você já pode descartar problema no monitor. Não é o monitor que está queimado. Pode ser o cabo do monitor? Pode ser o cabo também. Mas como eu já testei esse cabo VGA que eu estou utilizando aqui, também eu descarto o problema de cabo. Já aconteceu comigo do monitor, está funcionando. A CPU está funcionando. E o cabo está ruim. Então se atende também para esse detalhe. Pode ser o cabo VGA. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos eliminar o monitor. Vamos desmontar a nossa CPU e ver o que está acontecendo com ela. Então vamos lá. Bora desmontar essa CPU. Bom, a primeira coisa, vamos retirar aqui os cabos, né? Tirar o cabo de energia. Tirar também o cabo VGA. E agora vamos deixar o nosso monitor reservado aqui também. Porque o problema não é o monitor. Já reservamos também o nosso monitor. E agora sim, vamos desmontar a nossa CPU. Então eu já estou aqui com a nossa chave. Também estou com o meu testador de fontes. Ó. Mostrar para vocês que é esse testador aqui, né? Para a gente já de cara testar a fonte. Então, bora lá. Vamos desmontar aqui e ver o que está acontecendo com essa CPU. Às vezes o problema pode ser bem simples, pessoal. Às vezes de cara você já encontra o problema. E você já consegue solucionar, já consegue consertar. Ó. Então abrimos aqui o nosso gabinete. Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou desconectar a memória. Vou desconectar a memória. E vou desconectar o HD também. Para ver se ele dá vídeo. Então eu vou pegar. Vou desconectar aqui a memória e o HD. E vou tentar ligar a máquina para ver se ele dá vídeo. Vídeo não vai dar, né? Se é a memória. Para ver se ele bipa, pelo menos, pessoal. Ó. Uma coisa que eu percebi aqui. É que a memória está solta, ó. Eu nem puxei direito aqui no canto e já está solta aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui, né? O nosso monitor que a gente tinha retirado. Eu ia desconectar a memória. Mas é tudo você fazendo análise, tá, pessoal? Eu analisando aqui eu vi que a memória está meio solta. Então bora lá. Vou afastar um pouquinho aqui, ó. A minha gabinete. Conectar aqui. Vou conectar aqui o VGA. E vamos colocar essa memória direita aqui, né? Porque ela está solta aqui, ó. Eu acho que alguém andou mexendo aqui. Não é possível. Esse controle deve ter caído, às vezes, sei lá. Pessoal, vocês não acreditam nisso. A memória estava encaixada na posição errada. Juro por Deus. A memória é nesse sentido aqui. Ela estava encaixada assim no slot. Por isso que ela estava solta. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Está vendo aqui o slot da memória? Ela estava encaixada dessa maneira aqui, ó. Por isso que estava até meio solta. A pessoa forçou aqui e viu que a memória não encaixou. Agora eu vou voltar aqui. Vamos tentar encaixar essa memória. Quem sabe é isso que não está dando vídeo, né? Mas o engraçado é que nem bipar não está bipando. Eu acho que ele não está com o microfone. Essa placa aqui não deve ter o microfone embutido. Que é uma placa lá bem pequenininha a placa. Não deve ter o microfone embutido. E por isso não bipou. Vou colocar aqui nesse outro slot. Agora sim, nós conectamos a memória da maneira correta. E deixa eu só dar uma olhada se ele tem mesmo o microfone embutido. Mas eu acho que não tem. O speaker não é embutido aqui. É, eu pelo menos não estou vendo. O Passa 50 já segue. Mas eu não estou vendo aqui o speaker. Geralmente tem algumas placas que já vem com o speaker na própria placa, né? Na própria placa mãe. Esse daqui não tem. Bom, vamos lá. Vamos aos testes então. Vou conectar aqui na energia. Certinho. E vamos ligar aqui nessa placa. Se for isso, gente. Eu acho que é isso, entendeu? Não, não deu vídeo. Mesmo tirando a memória, não deu vídeo. Vamos desligar novamente. Vamos voltar. Vou voltar a memória no outro módulo, né? Tem dois módulos de memória. Vou voltar no outro módulo. Vou voltar a ligar. Não deu vídeo. Ó, o monitor está aqui do lado. Não deu vídeo mesmo. Eu encaixando a memória de maneira correta. Então, isso me leva a pensar o quê? Alguém mexeu aqui nesse computador e não soube montar ele novamente. O que é o próximo passo? Vou desligar ele. Vou retirar a memória. Vou aplicar nela aqui um limpa contatos. É um produto utilizado para limpar aqui os contatos. Não é óleo, tá, pessoal? Não é lubrificante. Teve gente que confundiu. Acabou confundindo e utilizou o lubrificante. Mas não é. Fiquem atentos aí. Ó, e antes de colocar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Dá uma olhada aqui, ó. Bem no canto aqui da memória. Tá conseguindo focar aí para vocês verem. Tá vendo? Parece que está queimada. Então, eu vou limpar essa memória. Provavelmente, ela está queimada. Eu vou limpar ela aqui para ver se ela volta a funcionar. Se não for queimada, vai voltar a funcionar. Mas, então, antes de eu limpar contato, eu vou utilizar o álcool isopropílico. Eu utilizo aqui os produtos da Implastec, pessoal. Eles sempre estão mandando aqui os produtos para mim. Os produtos deles são muito bons. Ó, está sumindo aqui. Estou jogando o álcool isopropílico e está sumindo. Pode ser só sujeira, mas... Eu não sei se esse pente vai voltar a funcionar. Você limpa nesse sentido aqui, ó. Com o álcool isopropílico. Bom, já melhorou bastante, já. Vamos agora voltar o nosso módulo de memória. Só vou esperar mais alguns segundos para o álcool evaporar. Eu vou aproveitar e vou mandar um abraço aí para o Danilo Gameiro, para o Lucas Eduardo. Vou mandar um abraço também para o Danilo de Santa Catarina. O Danilo sempre curte os nossos vídeos aí. França e Newton. Um abraço para todos vocês aí que curtem e seguem o canal. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui o nosso módulo de memória. E vamos ligar novamente. Pessoal. Tá aí, ó. Computador da Satellite. Consertado. Consertado, entre aspas, né, pessoal? Tô brincando. Meu, colocaram o pente de memória invertido na máquina. Não sei quem mexeu o pente. Quando eu coloquei a mão aqui no slot, tava meio que solto. Eu fui ver aqui a memória, ela tava invertida a posição dela. É a memória de um lado, né? Ela tava invertida pro outro lado. Tava com aquela sujeira estranha. Pode ser alguma sobrecarga que deu. Vocês viram ali. Eu utilizei apenas o álcool aqui da Implastec. Olha, pessoal. Essa marca aqui é muito boa. Utilizei apenas o álcool da Implastec. É ao vivo. Vocês viram aqui. Limpei. Voltei a memória no lugar. E olha aqui, ó. Computador. Tá. Voltou a funcionar. E não queria funcionar. Eu coloquei no primeiro banco de memória. Coloquei no segundo. Não queria funcionar. O que eu vou fazer, então? A nossa placa, assim como vocês podem ver, ela tá bem higienizada. Não tem nenhum problema. Vamos testar a fonte pra ver se as fontes estão nas tensões corretas. Já que você abriu a máquina e que você tá se propondo a consertar, vamos fazer isso. Vamos abrir a máquina. Vamos testar a fonte dela pra ver se tá ok. Se tiver ok, aí a gente vai aplicar Limpa Contatos, né? Em todos os orifícios da nossa placa mãe eu vou aplicar Limpa Contatos. Vou limpar, né? Vou bater um ar aqui nessa fonte. Vou bater um ar com o compressor aqui. Se você não tiver compressor, não tem problema, tá? Mas se você tiver, você pode bater um ar aqui pra limpar o pó ou a poeira da fonte. E depois que a gente limpar e lubrificar tudo, vou trocar também a pasta térmica do processador, né? Pra ficar um serviço joinha aí. Mas já entrou no Windows, ó. Então vou fazer isso e já volto com o vídeo. Bom, tá aqui o PC, né? A gente removeu o cooler aqui, ó. Mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, pra vocês verem o que vocês devem fazer. Assista até o final do vídeo que você vai ter bastante dica bacana. Vamos aplicar aqui a pasta térmica. No nosso processador. É apenas uma gotinha, pessoal, que vai em cima. Ó, vou utilizar o próprio dedo pra espalhar aqui, não tem problema. Não é isso que vai afetar em nada. Ó, pra quem tem medo, passou aqui, ó. Acabou. Não precisa de espátula de plástico, não precisa de nada. Então vou voltar aqui o nosso cooler. Limpei com o pincel aqui. Tá? A poeira que tava excessiva aqui. Ó, fixamos aqui o nosso cooler. A memória. Como a gente já limpou, agora o que eu vou fazer? Vou aplicar um limpa-contatos nela. Eu já limpei ela com o acusopropílico, né? Pra tirar o grosso. Vou aplicar um limpa-contatos aqui. Pra aumentar a vida útil, né? Mas você não pode aplicar o limpa-contatos e depois já sair usando, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó, no limpa-contatos. Vou deixar ela secando, porque o limpa-contatos também ele evapora. É uma memória da Kingston. Essa memória aqui eu não vi, mas eu acho que ela é uma Kingston 2 GB de memória. Vou deixar ela aqui. E também eu utilizei esse bico aqui do limpa-contatos pra tá limpando aqui os slots de memória. O slot AGP. Os dois slots de memória, né? Os dois bancos de memória, o slot AGP e o PCI. Então eu vou deixar aqui evaporando, né? O da memória. Tirei a bateria também antes de aplicar o limpa-contatos, né? Óbvio. Tá aqui a bateria da placa-manha. Então vocês tiram primeiro a bateria pra depois aplicar o limpa-contatos. Vou utilizar aqui o meu multímetro pra ver essa bateria, né? Como que ela tá. Então vou pôr aqui dentro pra vocês poderem ver, ó. Ela tem que apresentar no mínimo 2.8 volts. Lá, 2.9. Tá boa a bateria ainda. Então vocês removem a bateria pra tá aplicando o limpa-contatos, né? Agora que ele já secou, eu vou botar a bateria. O máximo que eu vou ter que fazer depois é ajustar a hora na BIOS, né? Eu vou ter aqui a bateria. A nossa memória também. Tá quase. Tá evaporando aqui o limpa-contatos, mas um pouquinho ela evapora. E agora, enquanto ela evapora, vamos testar a tensão da nossa fonte. Vou desconectar ela aqui da placa. Vou desconectar apenas o conector da placa-mãe, né? O conector de alimentação, 24 pinos. E o conector aqui do processador. De alimentação do processador. Então vamos conectar aqui. Você pode testar com o multímetro também, tá? Se você não tiver esse aparelhinho aqui, esse testadorzinho aqui, você pode testar com o multímetro as tensões. Tem um vídeo aqui no canal também que ensina você a testar as tensões. Vou deixar o link aí também na descrição. Vou deixar o link aí no card. Beleza? Então aqui a gente já consegue testar as tensões principais da nossa fonte. Bom, vou tirar aqui do HD. De alimentação do HD. Pra gente poder conectar aqui e ver como que tá essa tensão. Agora sim. Vou voltar aqui na tomada. Então a nossa placa-mãe não está energizada, tá pessoal? A gente removeu ali o conector da placa-mãe. E ela não está energizada. Ó, a fonte já ligou automaticamente. Porque quando ela está ligada aqui, ela já liga automaticamente. Ó, tá aparecendo ali as tensões, ó. Certinho. 12 volts, tá apresentando 12 volts. Eu acho que por causa da luz vocês não conseguem ver. Deixa eu tentar ver ele de um jeito aqui que vocês consigam ver. Ou pego o celular aqui e aproxime. Pra vocês poderem ver. Ó, agora sim. Ó. 12 volts tá apresentando 11.7, né? Tem 10% de tolerância. 12 volts de tensão positiva 12.2. O 5 volts de stand-by tá 5.2. Power good tá bom, 230. Aqui o mais 5 volts tá apresentando 5.2. Aqui embaixo também o mais 12 volts. E o mais 3.3 volts também tá ok. Então, pessoal. Ali o menos 12 volts tá apresentando 11.8, que é o que eu falei no começo. Então, note que a nossa fonte tá com as tensões ok, né? Então a gente já pode eliminar o problema da fonte. É claro que a gente viu o computador ligando, mas é bom eliminar, né? Tamo aqui já com o testador de fontes. Então, enquanto a memória secava, a gente já fez isso daí. Já testou também as tensões da fonte. Então, o que a gente fez? A gente limpou todos os orifícios aqui do nosso computador, né? Até as portas USB aqui atrás eu utilizei limpar contato pra tá dando uma limpada. Limpei os slots de memória. Slot AGP, slot PCI Express. E também troquei a pasta térmica do processador. Então, o processador já tá com a pasta térmica aí novinha. Tá tudo ok. Agora vamos montar o nosso computador então. Vou desligar aqui. Bora montar esse PC. Note então que eu apenas não me limitei a colocar a memória no lugar e simplesmente entregar a máquina pro cliente. Tamo aqui fazendo a manutenção completa. E já estamos fazendo a manutenção preventiva, né? Vamos dizer assim. Voltamos aqui a nossa memória. Agora vamos conectar o conector de energia da placa-mãe. 24 pinos. E conectar também o cabo de 12 volts aqui que alimenta o nosso circuito do processador. O conector de energia do nosso HD. O HD também tá meio solto. Aqui eu vou apertar um pouco ele. Vou dar um aperto aqui no parafusinho que ele tá bem solto. Pronto, agora sim já filmou um pouco mais. Bom pessoal, tá aqui a nossa máquina. Eu conectei um teclado e um mouse. Entrei no setup dela, né? E configurei a hora, né? A data e a hora. Já estão configuradas. Tá aqui, ó. Nosso PCzinho da Positivo. Já com a pasta térmica trocada. Já com tudo trocado certinho. E agora vamos entrar no Windows. Também testamos a fonte, né? Então é isso daí, pessoal. Foi parar na mão de alguém, né? Não sei se é um técnico. Não sei se é alguém que foi mexido e curioso. E essa pessoa acabou que não sabia mexer. Correu o risco até de queimar. Aqui é a nossa memória. A placa mãe também, né? Porque colocou a memória invertida ali. Forçou. Tava até com o negócio preto parecendo um curto na memória. A gente deu uma geral aqui, né? Deu uma manutenção preventiva na nossa placa. E tá aí, ó. Computador funcionando. Mais um cliente feliz, né? Mais uma economia também pro cliente. E já vai entrar no Windows aí. Então é isso daí, ó. Vamos lá, então. Agora fechar o nosso gabinete. Bom, pessoal. Tá aqui o nosso computador, né? Da satélite. Já está funcionando. Inclusive, tá rodando o canal Eletron ali. Já me conectei na internet, né? Então é isso daí, ó. Era um conserto bem simples, né? Uma manutenção. Na realidade, não era nenhum conserto. E às vezes vai parar na mão de alguém que não sabe mexer. Vai parar na mão de um curioso. E acaba correndo risco até de queimar o computador. Então tá aqui o nosso PC funcionando. Não foi pro lixo. Não vai pro lixo. Vai voltar pra mão da cliente. E ela vai ficar feliz. Então se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí